Vou inclusive destituir o meu advogado, não consegue nada mesmo, tô avisando viu, aqui na live, depois a gente conversa com calma, mas fato é que comecinho escroto já, ele falando mal do próprio advogado ao vivo, mas calma, deixa eu falar o que eu acho, é que eu não quero, eu não quero influenciar o pessoal do chat, que eu quero ver o que que eles entenderam disso, vai lá. Então, sem advogado, sem precisar, porque não tem acordo com o Ministério Público, não tem acordo de nada, porque não tem condenação ainda, mas eu resolvi me adiantar, eu resolvi me adiantar, e de coração aberto, espírito carnavalesco, eu não tô sozinho nessa, eu não sou x9, eu não sou x9, eu não sou rato, mas eu hoje vou entregar cúmplices, vou trair, vou trair a confiança de... Alguns deles eram muito próximos de mim, confabularam juntos, digamos assim, outros não, outros eram opositores, mas me influenciaram muito, e é disso que eu quero falar aqui hoje. Por exemplo, eu fui muito amigo do Alexandre Borges, cara sério, comentarista da CNN, novembro e pan, não mais, né? Com certeza, ótimos textos, Alexandre Borges. Roda Viva? Ainda não? Então, eu não sei o que ele tá fazendo hoje, mas o Borges, era um cara muito próximo. Ele me dizia que era ghostwriter da Ana Paula Henkel, e eu acreditava. Então, é um cara que era muito próximo. Então, eu quero deixar claro aqui pro ministro Alexandre, né, que eu tô trazendo os nomes com embasamento. Pessoas que me influenciaram muito pra eu poder acabar influenciando, de alguma forma, esses golpistas ou terroristas. Então, Alexandre, é desprovido de beligerância aqui, beliculosidade. Então, eu tô realmente depondo minhas armas, e vou agora entregar nomes. Alexandre Borges me influenciou, me influenciou. Se eu influenciei golpistas, Alexandre Borges tem todos os créditos, o mérito é dele, ele me influenciou. Ele abriu meus olhos pra questão das urnas, que hoje em dia, claro, eu estou arrependido. Vamos lá. Isso aqui, eu não entendi, de fato, o tweet do Miguel. Porque o Miguel é um cara que ele, inclusive é engraçado que a foto dele de perfil parece um herreiro, né? Nossa, parece mesmo. Então, Rodrigo gostaria de fazer delação e diz estar repetido de ter influenciado terroristas golpistas, que foi influenciado pelo Alexandre Borges. É claro que isso é uma ironia. Só que é uma ironia tão distante de uma realidade que poderia aparecer, que ela fica só uma ironia boba. Eu realmente não entendi o que ele quis dizer com isso. Ele quis dizer assim, ah, Alexandre Moraes, se você for me prender, então prende também o Alexandre Borges, porque é ele que me influenciou. É, tipo isso. É como quem diz o seguinte, o meu poder de influência sobre as pessoas que deram um golpe, é irrelevante. Se for assim, qualquer um pode ter me influenciado. Ele faz uma extrapolação do argumento ao absurdo, né? Então, vamos lá. Se eu chego para o boiólogo e falo assim, boiólogo, bata no Draxis. Ele vai lá e bate, né? Aí eu falo, não, mas peraí, eu influenciei ele. Então, na verdade, quem me influenciou foi o Ian, porque ele falou, cara, violência é uma coisa legal. Aí, então, eu transformei isso nisso e você transformou isso numa ação. Só que não, cara. A cadeia direta de influência, ela pode ser mapeada. No teu caso, é muito claro. Você, literalmente, escreveu, no momento mais crucial, gato, lebre, ornito rinco. Que é a GLO. Eu não sou XIXIX. Todo mundo entendeu isso. Todo mundo entendeu isso. Todo mundo entendeu. Você postou uma foto de uma bota militar esmagando um corrupto, sei lá. Como pisar em ovos era aquilo lá. De jeito certo, de jeito errado e aí... Exatamente. Então, não dá, velho, pra você agora dizer que, ah, não, eu não influenciei ninguém. Não dá, Rodrigo. Desculpa, cara. Assim, eu sei que o teu público é muito limitado. É uma galera que, assim, acredita em terra plana, acredita que se pegar o celular e fizer assim o ET vai vir salvar, se pendurar no caminhão, porra, talvez eu consiga alguma coisa histórica aqui, né? Eu sei que teu público é esse, mas qualquer pessoa com dois neurônios sabe que não tem mais como você fugir disso, cara. Você estava diretamente ligado à influência, inclusive as mensagens do Coronel Cid, que eu fiz aquele vídeo da timeline, elas vão corroborando com o sincronismo temporal do que estava acontecendo. Então, sei lá, no dia que o Bolsonaro falava um negócio, vocês soltavam um negócio igual e assim por diante, cara. Então, não tem como. Agora, uma coisa interessante de falar é essa relação do Alexandre Borges, porque o que que acontece, isso é uma coisa que pega muito o Rodrigo Constantino. Eu vou dizer, cara, o Rodrigo, eu sou meio trouxa às vezes, porque existem algumas pessoas que eu me senti tristes de ver indo para o outro lado, tipo a Janaína Pascoal, etc. O Rodrigo Constantino foi um. Eu vou dizer uma coisa para você. O Rodrigo Constantino escreveu um livro. Como é o nome do livro do Constantino mesmo? É Esquerda Caviar? É isso? Esquerda Caviar Constantino Ano. Deixa eu ver que ano que ele... Eu não lembro em que ano que eu li esse livro. Foi logo que lançou. O meu irmão leu esse livro. Eu não lembro agora o ano, né? O meu irmão comprou esse livro. Qual que é que você quer ver? Esquerda Caviar. Esquerda Caviar 2021. Não, não, não. Não? Não. Isso aí é uma nova edição de 2021. Esse livro era antigo. Esse livro é tipo, sei lá, 2013, acho. Sei lá. Não lembro. O meu irmão comprou esse livro. Gostou. Falou, porra, tu já leu o livro do Rodrigo Constantino? Não. Ah, 2013. 2013. Falei, 2013. Era por aí. Eu lembro disso. Aí eu li o livro. Gostei, cara. Eu fiquei feliz. Porra, um cara escreveu isso. Que legal. E eu lembro quando eu conheci o Constantino. Eu tava numa, se não me engano, eu tava numa, num congresso em Minas Gerais. E falou, o Constantino tá no... Pô, que é lá? Eu, claro, velho. Aí eu fui lá e fiz um vídeo com ele. E eu lembro que eu fiquei feliz de encontrar o cara. E aí, velho. Porra, meu. Você escreveu um livro. Meu irmão me indicou. Eu li o teu livro. Gosto pra caramba. Manda um abraço aqui pro meu irmão. Tiramos uma foto. Porra, eu fiquei feliz de encontrar ele, né? Quando eu li o livro do Constantino, nem tinha canal ainda. Era uma coisa antes, né? E beleza. O que que acontece? O Rodrigo Constantino, o livro dele foi publicado pela Editora Record. Na época, quem trabalhava lá era o André Asa, né? Que era o cara que ajudava isso. E o Alexandre Borges era um dos caras amigos dessa turma. E foi montado um grupo, né? Depois que eu conheci o Constantino e tal. Foi montado um grupo onde tava o Renan, tava o André Asa, tava o Borges. Tava uma série de pessoas que queriam combater o PT. E o Rodrigo Constantino tava lá, a gente combatia o PT. Beleza. Aí, campanha pra Bolsonaro, 2018. O Rodrigo Constantino era um dos que falava, meu, Bolsonaro é um lixo. Porra, tinha que ser outro nome. Foi o Bolsonaro. Bolsonaro ganhou. Logo que o Bolsonaro já começou a fazer aquelas palhaçadas no começo de 2019. Com reforma de previdência, enxugar reforma. Não, não, não. O PGI foi bem depois. O Rodrigo Constantino tava batendo, cara. Ele era um dos caras do grupo que mais batia no Bolsonaro. Ele brigava muito com o Eduardo. Ele falava, Eduardo, você só chegou aí por causa do teu pai. Aí o Eduardo respondia no Twitter, é, você é um filho de um banqueiro. Você faliu tal banco. Era a briga disso. Aí o que aconteceu? Um dia, chamaram o Rodrigo Constantino pra um jantar que eu fui convidado também. E eu fui convidado pra esse jantar. Todo mundo nesse jantar, né? Tinha ali, vou dar alguns exemplos. Alguns empresários de redes grandes de academia. Alguns empresários de redes grandes de fast food. Né? E o Paulo Guedes. Pessoal, é o seguinte, a gente precisa aqui combater o PT. Então o governo tem algumas coisas que precisam ser reverberadas. E a gente vai dar uma ajuda. A gente quer montar um grupo de ajuda aqui. O senhor Salim Matarda localiza. Esse eu cito nominalmente. A gente vai ajudar aqui uma galera que está com a gente. Porque eu sei que é difícil te bater de frente com o sistema. Pra você bater de frente com o sistema, você precisa de alguém grande pra te ajudar. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Então a gente vai te ajudar. Desse dia, ele veio dos Estados Unidos, veio aqui. Ficou um dia e voltou. Ele voltou outra pessoa, cara. E por que que ele tem tanta bronca do Borges, do Renan, do André Asa? Porque neste grupo, quando ele começou com isso, a galera tirava sarro dele assim. Então ele sabe que a gente sabe. É aquele cara que eu sei que ele sabe do que eu fiz. Eu sei que ele sabe, aliás, do que eu fiz não, do que eu estou fazendo. Eu sei que eles sabem, que eu não acredito em uma palavra que eu tô falando. Entendeu? Então, o Rodrigo Constantino, infelizmente, ele se tornou um misto de oportunismo com rancor. E é triste de ver, cara. Porque eu não estou brincando, cara. O Rodrigo Constantino era um cara que eu gostava dele, eu admirava. Quem é que não lembra quando eu mandei um áudio pra ele? Falei, porra, cara, me ajuda aqui, vai vir um ayatollah aqui. Eu não manjo muito disso. O que eu pergunto pro cara? Pô, ainda zoa aqui no áudio. Pô, você me ajudava, eu vou ficar até emocionado, cara. Recebi uma ajuda do Rodrigo Constantino. Esse cara foi tão canalha, que ele foi o primeiro cara a vazar um áudio meu. Anos depois, quando ele brigou comigo, ele vazou um áudio. Olha o Arthur me pedindo ajuda. Aí eu fiz um vídeo falando, é verdade, eu te pedi ajuda. É verdade. Vem um cara, um ayatollah, de uma vertente religiosa que eu não conheço. Me falaram pra falar com você que você entendia disso. Você não me ajudou? Não, eu vou montar aqui e depois eu te ajudo. Não me ajudou. Passou. O cara também nem veio, eu nem lembro o que aconteceu. E depois você quis usar isso contra mim, cara, de forma canalha. Que jornalista é esse que vaza áudio de brother, velho? Te pedindo ajuda? Que não tinha absolutamente nada demais. Você já imaginou isso? Eu mando um áudio pra um jornalista pedindo uma ajuda. Um ano depois o cara tenta me humilhar porque eu pedi ajuda pra ele. Isso é papel de um jornalista, cara? E eu fico triste, cara, porque realmente o Constantino é um cara que, né, ele tinha tudo pra estar do lado certo. Infelizmente tomou esse rumo. Mas enfim, né. Enfim, eu achei isso aí uma ironia idiota, uma piada besta. Até tem embaixo aí vídeo completo. Desce um pouquinho. Qual o título do vídeo? Constantino abre a boca e entrega tudo. Clica aí, deixa eu ver uma coisa. É, tem meia hora esse vídeo, você sabe. Nossa, meia hora, aí não dá, né. Não, meia hora de Constantino é demais. Vê no YouTube, clica no YouTube, deixa eu ver uma coisa no YouTube. Deixa eu ver quantas visualizações está. Esse vídeo tem que explodir. Não, 416 mil. Ah, de duas semanas atrás, pô. Achei que era de agora. Não, não. Então, quer dizer, ele fez esse vídeo aí, né, que foi bem de visualização, né, há duas semanas atrás e... É isso? É. Que ironia besta, cara, que coisa, né. É o pessoal kid. Pessoal. Vai viver. Os comentários estão zoando ele ainda, velho. Enfim, né. Diga lá, diga lá. Relembrando para o pessoal do nosso congresso no Paraná, dia 23 do 3, entrem e inscrevam-se aí, porque estão acabando os ingressos. E vamos para a pauta principal agora? Vamos lá. Como estamos de audiência e like? Nós estamos com 4 mil e... Caramba, bastante gente. 4 mil e 100. Deixa eu aproveitar que estamos com a audiência para pedir uma coisa para você. Normalmente a gente pede like, a gente pede inscrição, a gente pede para você entrar no clube e eu esqueço de pedir uma coisa para vocês. Sabe o que eu preciso, cara? Eu preciso que você que assiste a live, são mais de 4 mil pessoas. Você assiste isso aqui constantemente, assiduamente. Eu preciso que você indique outras pessoas para assistirem a live. Faça isso, velho. Fala com o professor, mano, vamos assistir uma live comigo aqui, ó. Ou então, mano, você está... Assiste essa live aqui. Não, não, só assiste hoje. Vê o que você acha. Eu preciso que você ajude a gente a ampliar o nosso público. Eu preciso que você seja o nosso melhor propagandista. Amanhã, quando der 11 e pouquinho, fala, mano, já fica ligeiro aí, vamos assistir. Só um trechinho da live do Arthur, vamos ver o que você acha. Traz o cara para cá. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se você sabe, cara. A Jovem Pan está passando por um momento delicado agora. A Jovem Pan está tendo a sua licença pedida, né? Ou seja, a gente tem que lembrar que é o seguinte. Como uma rádio, ela trabalha com uma frequência de transmissão e as frequências de transmissão de ondas de comprimento de rádio, né? Elas são limitadas. Isso é uma concessão do governo. O governo pega essas rádios, ó. O espectro de transmissão de ondas, né? De raio, de rádio, é daqui a aqui. Então, você tem X frequências. Estas frequências são reguladas, elas são, entre aspas, propriedades. Elas estão sob custódia do governo. Então, o governo autoriza você a ter uma rádio naquela frequência, naquele determinado local. A concessão de uma rádio, portanto, depende da permissão do governo. Mais do que isso. No Brasil, mais de 99% das rádios brasileiras, tá? É esse o número. Dependem de verba pública. O cara, ele ganha um a maisinho quando ele faz propaganda da pizzaria, propaganda da mecânica de não sei quem, propaganda... O grosso da rádio, mesmo assim, o faturamentaço da rádio, vem de verba do governo. Todas. Todas. Tá? 99%. A Jovem Pan, primeiro ela teve um golpe muito duro nas redes dela, porque desmonetizaram o YouTube dela. O YouTube foi lá e desmonetizou tudo. De uma hora pra outra. Era o maior YouTube do Brasil. Foi desmonetizado inteiro. E agora, ela está sofrendo essa tentativa de tirá-la do ar. A gente tem visto que a Jovem Pan tá tentando fazer malabarismo ali. Inclusive, colocaram um diretor de jornalismo de esquerda. Um negócio assim, né? O que eu tô querendo dizer pra você? O cerco tá fechando tanto, cara, que vai sobrar gente. Vai sobrar gente. Então, eu preciso que você fale, principalmente com aqueles caras que... O cara não tá acostumado a ver live, ou o cara fica vendo live de bolsonarista, essas merdas. Traz o cara pra cá. Fala, meu, vamos assistir uma live aqui diferente. Vem cá. Traz o cara pra assistir uma live do Renan, velho. Uma análise do Renan. Que o cara vai falar, porra, mano, olha que cara inteligente. Olha as coisas que ele fala. Olha onde o cara vai buscar a referência. Traz o cara, mano. Vamos ampliar o nosso público. Vamos trazer mais gente. Eu preciso que você faça isso pro nosso. Tá? Porque, assim, o que será que vai acontecer com a Jovem Pan?